Oi pessoal, beleza? O evento dessa semana foi a Lux Trial Trial, não sei como eu sei corretamente, mas eu acabei de completar essa missão, essas missões, né? E eu vou pegar todos os biscoitinhos, uma missão de biscoitinhos de loja de poro, eu já expliquei o que é a loja de poro pra que que seja, se vocês quiserem ver é só procurar aí no canal, tem tudo certinho e vamos um por um. Eu resolvi deixar dessa vez, como o prêmio é poro coins, não é uma coisa tão importante, deixa eu pegar tudo junto aqui com vocês, porque vai ficar mais dinâmico pro vídeo, né? Eu não sei se esse jogo lançar vai ser tudo em live ou então em vídeo, não sei como vai funcionar os próximos eventos, beleza? O mais legalzinho é esse é o motivo que a gente ganha do Pingo Party, mas infelizmente a gente provavelmente vai ter nesse servidor, vamos colocar aqui ó, procurar o emote e aqui a gente vai colocar o Pingo Party na lugar da outra coisa do GG, então é isso aí pessoal, essa é a missão que tá acontecendo no momento, uma missão meio meh, mas eu não quero deixar de mostrar de nada sobre o Rider Rift daqui, então se você gostou do vídeo, se inscreva para mais, falou!